Galera, sejam todos bem vindos, boa tarde Que calor Sabe, convencemos vários forasteiros a se juntarem e lutarem contra o CGO Mas, acho que essa situação toda vai ser bem complicada Parece que tá do que cada vez, sei lá Ó, olhei pra trás e já vi coisas pro Dave O que é o melhor, o que é o melhor Feche fresco, e eu tô muito feliz por estar aqui Uma flauta Aí, nossa, é a CGO, boas-vindas Agora, vaza Vamos, boy, não aguento olhar pra eles Aí, CGO, quer dar uma cheirada nisso? Pede tanto quanto vocês Não teve graça Você tá atravessando os peixes, velho É, é maluco Morre, fascista, morre Peguei eles, peguei os fascistas Você se bem usando essa armadura? Sua mãe teria vergonha em você Para de ser pau-mandado Acha que o Norse e o Lina foram pro norte, por quê? Porque são cobrados Tá Fica da volta, tá brincando Tá falando sério? Jenna entrou para a CGO CGO, o chefe tá por essas portas Lá no campo de vapor Beleza, entre Você e seu robô estão aqui Cadê seu amigo? Que que ele tá parado lá atrás? Ufa DUTP, DUTP Espera aí, vou deixar passar O campo de vapor fica descendo a colina Não tem erro Energia grátis Merda, você tá bem? Tô bem, tô bem Não chega perto O vapor vai derreter a sua pele Pare Ei, fascistas Aqui Os fascistas Tão Ué, por que é ruim ser fascista? Precisa tomar de verdade para esse cara Espera, esperta A CGO ia precisar da gente Para resolver problemas Os robôs não conseguem Dibição a razão do meu velho Ter deixado A CGO Seu único amigo que eu tenho agora Por aqui, CGO Bastante deprimente Ah, merda Porra, maldita Alina A desgraçada vai embora Com a nossa tecnologia mais valiosa Ela tinha seus motivos Fred e Norseco também Que se foda os motivos Eles ferraram a gente Não posso modificar os antigos trackers como ela Não tenho as ferramentas Porque ela levou também O profissional nunca culpa as ferramentas Ah, pronto A culpa não é da primeira Claro É a raiva Todos esses puxões Plus um aqui Ah, has Dois Um 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 E aí, tá tudo bem? É, tá tudo bem. Vamos pro campo de vapor. Ok. Então, esse lugar todo tá funcionando com energia geotérmica? Parece que sim. Faz sentido, mas é muito buraco pra cavar. Parece que esse velho adiantou o serviço. Pronto. Tão bonitas no sol. Ei, estamos procurando o chefe. Um cara velho, cheira a cerveja. Você viu ele? Kate. Choo-choo. Com tanta gente da CGO por aí pra fazer isso, jamais pensei que mandaria você. Devem ter achado que você ia me ouvir. E o que acha? Precisa de uma decoração nova. É pra mantê-los afastados. Tá dando algum resultado? Não foi tão bom. Bom te ver de novo, Kate. Você também, Titchell. E faz as malas. Você vai embora. Sério? Olha, cara. A gente convenceu todas as outras vilas. Vocês são os últimos faltando. CGO, forasteiro. Olha, não importa. É hora de enfrentar essas coisas juntos. Não. Melhor a gente terminar essa conversa. Sinto muito, jovens. Podem ir de saindo. Titchell. Minha mãe morreu. Porque achou que dava conta sozinha. Então vamos lá. Expulsa a gente. Mas daí eu vou voltar. Pra enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas. E acho que você sabe disso. Merda. Qual a frequência dos ataques? Ultimamente, todo dia. Fazem isso todo dia. Não conte com isso. Vão. Dá cobertura. Tio, a gente precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usem facas, punhos, qualquer coisa. Qual que é essa coisa? Começa a caça. Passaram pelo muro, mas paz. Atirem neles. Precisa. Fui ferido. Vou aqui pra te ajudar, criança. Avançamos. Jack, pulsa o seu. Kate, não. Tem mais vindo. Vem mais vindo. Vem mais vindo. Vem mais vindo. Vem mais vindo. Foi o próximo dia pra se meterem com a gente. Tá bonitinho, senhor. Tá agora, senhor. Tavam metendo medo neles. Tio, acabamos com isso. Então vamos abrir o portão. Temos que cuidar dessa vida inteira. Tá vindo. Tá vindo. Saiu. Saiu. Você já era. Tio, ele já era. Vamos, antes que a gente perca mais alguém. Oscar, você precisa vir também, cara. O seu povo não merece isso. É só um. Estão arranhando a porta. Pega a armadilha de choque. Tive uma ideia. Beleza, fake. Eletrifica o chão da porta. Vou deixar ele se trále. Jack, vai lá. Tomara que essa droga, seus filhos da puta. Vamos lá. Cuidado, molecada. Mais suor me vindo. Mais uma vez. Vamos acabar com eles. Agora eu sei que estou bem. Agora eu sei que estou bem. Falei. Errou o limite. Aqui. Me levanta. Atacando. Puta de merda! Valeu! Tá abrindo fogo! Mas que porra foi essa? Não, puta que pariu! Isso é merda! Abaixa, é um estampo! Acaba com isso antes de matar mais alguém! O que é que está afletado? O que é que está afletado? O que é que está afletado? Só pode estar de brincadeira comigo! Muitação! O que é que está afletado? O que é que está afletado? O que é que está afletado? me dá pra descansar temos que terminar isso Ok, vai servir Eu preciso de ajuda Excelente Me derrubaram Caça Aguenta firme, eu não gostarei aí Acertou em mim ainda Tirando O que me resta Os caras estão indo embora Eu consigo Me ajuda a levantar Um escarabazar Cuidado molecada, mais swarm vindo Mais uma vez, vamos acabar com eles Fui ferido Mas que porra foi essa? Não, puta que pariu Ai, merda Abaixa, é um estope Acaba com eles Antes que mate mais alguém Eu te ajudo Jack, usa ação Ok, tita Fleteado Vamos lá, raise com eles . . . . . . . Não, 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 não. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Atenção! 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 Cegou-os! Não desista! Descendam a fila! Descendam! Beleza, enfermaria segura! Nunca achei que diria isso, mas... Valeu, CG1. Cabo Dias, Tenente Wong! Que dia de perda a gente tá vendo! Chegou o comboio de evacuação fazendo o massacre no portão principal! Tamo indo! Mais o Orme chegando! Não dá pra ajudar o comboio até a vila estar livre! Volcadize! 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 Viva! Viva! Tiro! Acabou! Zair! E to vão zlá, rejuçar seu comboio! O que não é só de levar? Um cubo aqui sem lugar Não muda Quero chutar o povo aí ou não? Um cubo aqui mesmo Não! 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 O que é isso? O seu destino é esse Não tenha medo De novo Não! Eles são seus Sai da minha cabeça Desenvolvendo O vencer Volcanizei E de novo Me solta Sinta-os! Pulse-os! De novo! De novo! O que é isso? O que é isso? Não consigo! Não dá pra parar! Vai, custoto! Cusão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não, 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 não! Não, 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 não. Kate! Não! Kate! Você não pode olhar. Você não pode ver isso! Eu sinto muito. Que que o JD tá careca Meu Deus Valeu, JD Por ter aparecido Claro Será que não é melhor tirar essas pessoas daqui? Aí Pega leve, tá? Não, faz tá certo, a gente tem que ir O que você... O Oscar morreu, cara Dá um tempo pra ela Ela vai ter um tempo no Raven Qual é o seu problema, hein? Del, a gente tem que ir Eu não vou Como é que é? Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos Pesadelos Mas acho que eram mensagens O quê? Tem Algo acontecendo comigo Era da sua avó? Chega A gente vê isso depois Faz, reúne o pessoal Preciso de ajuda Tem um lugar No norte Acho que suas respostas estão... Não, para De jeito nenhum Nós temos ordens Você vai comigo? Mas que droga, vocês dois Eu vou com ela Olha, se você sumir A Jin vai notar Certo Vou dar as coordenadas ao Jack Não, Cabo Você volta comigo pra Nova Efira E essa é uma ordem direta Bom, capitão Foda-se a sua ordem Não é problema seu É coisa minha Preciso corrigir isso Aí, cuidado com ela Aquele colar É um símbolo locust É, e daí? Ela nunca se voltaria contra nós Eu sei É, porque ela morreria por nós Eu sei disso Mas e se a decisão não for dela? É, porque ela morreria por nós Não, não Bom, é só a gente agora. Então, o que é que tem aqui? Um jeito rápido de sair dessa bosta. E aí, se quiser não tem, sabe, a gente não precisa ir agora. Precisa sim. Beleza, então precisamos de luz. O granado. O granado. O granado. O que é isso? Como que eu vou acender as luzes? Ei, Kate. Sabe onde fica a luz? Não. Ei, põe a luz entre as luzes... É lá em cima mesmo? Ok. Não. Onde? Acho que eu achei... Nossa Senhora. Sabia que eu tinha tido um bote por aqui. Então você pilota? É, nem tanto assim. Isso aqui é um bote? E aí, balas? E aí, balas? Eu também. Eu vou ter que pilotar, vixi... El, já foram horas. Fala que a gente está perto. Pelas coordenadas do Marcos, Nova Esperança está no Vale... Logo ali. Estamos perto. Bom, você não abre a boca de faz um tempo. Está tudo bem? Bom, a boa notícia é que eu estou começando a entender como isso funciona. Olha, o que tem sido uma bela distração. Olha, eu vou ficar bem. Só é difícil acreditar que o meu tio se foi. Sim, está sim. Mesmo assim, obrigada por perguntar como eu me sinto. Valeu por pilotar. Tão cansativo quanto parece? Muito obrigada mesmo. Ei, sinto muito pelo modo como o JD te tratou lá na vila. Ele só... El, você é a última pessoa que precisa se desculpar por ele. Aí, para, para! Tem um portão à frente. E, pelo que parece, essa parede é bem recente também. Definitivamente, a nova CGO. O que é que eu vou abrir os portões? Ei, olha lá. É nova esperança? Não. As coordenadas do mar... Não parece longe. Só precisa abrir caminho para o bote. Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho do FAS. Tipo, como isso foi acontecer? O Jim colocou eles em missões juntos por meses. Você esperava o quê? Jack, abre a porta. Dá uma olhada. O Jack acabou de achar o mapa da área. Ih, agora tem mapa? Não, não. Não, não. Olha, isso foi surpreendentemente fácil. Tá legal, terminamos. Vamos voltar para o bot. Aí, vamos guardar algumas armas no bot. Sabe, é em caso de emergência. Vamos guardar algumas armas no bot. Dúvida? Como vamos saber quando chegarmos lá? Oficialmente, nova esperança nunca existiu. Era conhecida como depósito de remessa do Jameson. Fique de olho nos rastros e cega-os. Rastra, certo. Posicionada. Ah, entendi. Bom, é aconchegante para quem gosta de lugares improvisados. Agora, seja lá quem viveu aqui, já se foi pasto, hein? O que é 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 um tipo de limão que você não tem. Kate, trem descarrilhado! Kate, as coordenadas estão depois daquela ruptura. Hora de estacionar essa coisa. Ah, não passo. Deixa eu dar um jeito já pra fugir, qualquer coisa, mano. Será que eles foram? Talvez. Onde será que eles foram? Del, por aqui. Marcos, não tem instalação nenhuma. Só uma floresta. Confia em mim. Tá aí. A Jean sabe desse lugar? Todo primeiro-ministro conhece. E todos fazem a mesma coisa. Colocam guardas e tentam manter em segredo. Segredos, é. Tá rolando muito disso, última noite. Me avisem quando chegarem perto. Controle desligando. Del, a tempestade está se aproximando. Ótimo. E lá vamos atrás. Muito bloqueio da CG. A gente está no lugar certo. Você é confusivo, por conta de nós. Você não se importa com ninguém ainda com eles. Quem confiaria em você agora? Vamos achar uma saída daqui. Tá bom. Del, casuamos. Forasteiro, CGOS, Worm, todos já passaram aqui. Menos a gente. Tem alguma coisa em frente. Vamos conferir. Bom, é o lugar. Mas a entrada está bloqueada. Vamos achar outro caminho. Por aqui! A merda! Cuidado! Gelo! Cade! 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 Marcos! O sinal está caindo! É a tempestade! Não para! Temos que achar nova esperança! Cade! Olha! A instalação vem ali! Cade! 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 Pobre! Cade! Cade! Acabar! Cade! Cade! Granada de fragmentação! Vamos logo! Granada de fragmentação! Armadilha de choque! Granada de fragmentação! Eu já tenho nada agora! O que é isso? Dele, achei um caminho aqui. O que é isso? A gente não tá sozinha. Não se preocupa, vai dar certo! Tio, eu acho. Tio, eu acho. Olá, eu vou tá encerrando a live por aqui. Muito obrigado a todos que me apareceram. Amanhã eu faço outro aí. Valeu, falou e fui!